Acabou de chegar aqui no aeroporto de Recife, aí não deu tempo para vir para cá. Ele foi para o hotel. Está aqui, está aqui já. Já está aqui. Gente, foi por isso que ele não chegou a tempo só de estar no programa. Obrigada pela companhia de vocês. A gente não está separado não, gente, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Obrigada pela companhia, gente mesmo. Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus e com o Calypso de novo no nosso Interativo. Interativo é música. Basta você me ligar, já não fico normal. Pinta um clima no ar, me levanta o astral. Com muitos sussurros de amor, viaja na imaginação. E vai aumentando o calor no corpo e no coração. Amar você é bom demais, meu coração bate palma e pede mais. Amar você é bom demais, meu coração bate palma e pede mais. Tô louca sedição, corre e vem me ver. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Tô louca sedição, corre e vem me ver. Quente igual verão, vem me amar, me dá prazer. Tô louca sedição, corre e vem me ver. No corpo e no coração. Amar você é bom demais, meu coração bate palma e pede mais. Amar você é bom demais, meu coração bate palma e pede mais. Quai, seu app de vídeos curtos.